Olá pessoal, bem-vindo ao canal Loucos das Plantas. No vídeo de hoje está imperdível, tá? Vocês vão aprender como que a gente faz aí um super adubo para repor todos os nutrientes aí da sua plantinha. Sua frutífera não está dando fruto? Sua planta não está dando flor? Haha, pessoal, com certeza está faltando fósforo, potássio, nitrogênio para ela e hoje a gente vai mostrar um adubo diferentão, que funciona muito bem. Certo, pessoal? Então, já sabe, se inscreve no canal, curte, compartilha, faz esse vídeo chegar no máximo de pessoas possíveis, ele está imperdível. E vamos lá para adubo, que é o que interessa. Olha, pessoal, olha como essa plantinha está florida. Super adubada, pessoal, certo? Super adubada, super adubada. Olha como essa frutífera, pessoal, está carregada, tá? Está no vaso. Olha o tamanho das goiabinhas, pessoal, e ela está carregada, tá? Tem muita goiaba nela. Então, tá aí, pessoal, o que vocês vão precisar para fazer esse super adubo é o quê? Calcário, tá? Isso aqui, pessoal, você acha em qualquer casa agrícola aí, casa de planta, tá? Muito fácil de achar. É calcário, ureia, humus de minhoca e algum esterco bovino, tá, pessoal? Aqui você pode usar também qualquer esterco de ave, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, pessoal, dois litros de água, tá? Dois litros de água. Então, eu vou colocar para dois litros de água, vou colocar uma colher. Duas colheres do calcário. Pessoal, a ureia, tá? A ureia é pouco, tá, pessoal? Ó. Meia colher de ureia, tá? Uma colher do humus de minhoca. E uma colher do adubo de curral ou esterco bovino. Pessoal, agora a gente vai mexer, tá? Pessoal, mexer muito. Porque a ureia, como ela é grano, ela demora um pouquinho para dissolver, tá? Vocês vão mexendo, pessoal. Mexam aí por alguns minutos, tá? Pessoal, mexeu bastante? O que vocês vão fazer? O que eu tenho aqui é vaso, tá? Mas se você tiver plantado no chão, pode também. Essa quantidade aqui é para um vaso, tá? Um vaso desse tamanho. Ele tem em torno de 60 de boca, tá? E mais ou menos uns 60 de altura, tá? Então, você pode colocar na sua frutífera. Se você for usar na sua plantinha, tá? Se for usar, no caso, uma planta assim, pessoal, num vasinho. Obviamente, você vai colocar uma menor quantidade, tá? Então, como eu fiz para colocar no vaso, essa quantidade aqui vai para o vaso todo. Pessoal, uma vez por mês, tá? Uma vez por mês. Uma vez por mês, vocês fazem essa mistura. Pessoal, o que que acontece? A ureia é o produto, tá? É o adubo orgânico aí que tem mais nitrogênio, tá? Quase 50% aí de nitrogênio. E o calcário, o que que vai fazer, pessoal? O calcário, ele torna a terra do jeito que ela era assim que você comprou, né? Que conforme você vai jogando água, todos os nutrientes vão embora na irrigação. E o calcário, o que que ele faz? Ele retorna todos esses nutrientes, tá certo? Fica como se fosse a terra virgem, né? Então, cheia de nutrientes. É por isso que as plantas frutíferas começam a dar frutos, fazer o fruto. E as flores, as plantas que dão flores, né? Começam a floreir, assim, bonita como estão. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só peço uma ajuda para vocês. Se inscreva no canal, tá certo? Curte, compartilha, que para a gente ajuda bastante. Tá certo, pessoal? Um abraço aí e até o próximo vídeo, pessoal. Mostrar mais uma vez essa lindeza. Olha como tá bonita, pessoal. Um abraço, pessoal. Tchau.